Eu sou o Bruno da Room Raccoon e vou-vos mostrar como é que a nossa ferramenta de upsell e upgrades automáticos funciona. Qualquer reserva na Room Raccoon permite-te que sejam adicionados complementos ou extras à reserva para uma experiência mais completa, tendo a ser oportunidade à vossa propriedade de oferecer produtos ou serviços para além da dormida. Quer seja reserva de um canal de vendas como a Booking ou quer seja reserva online via o vosso website, vocês vão sempre possibilitar um maior leque de oportunidades para os vossos hostes. Se for uma reserva no website, vocês têm sempre a opção de disponibilizar alguns produtos diretamente nas tarifas. Aqui estão eles. Eu tenho aqui berços, bicicletas, rafas de vinho e muitos outros. E isto permite-me diminuir aqui mais alguns produtos e serviços para os meus hostes. Se for uma reserva da OTA, naturalmente que não há oportunidade de mostrar produtos ou serviços, mas é possível tanto no website como nas OTAs fazer a adição de reservas com complementos ou pacotes mais tarde. Então, se vocês tiverem uma reserva, tal como eu estou aqui a mostrar esta reserva da Maria Gouveia, vocês conseguem sempre aqui do lado direito adicionar itens e já tem uma lista pré-criada, aqui um, dois, por aqui também jantar, onde vocês podem adicionar mais produtos ou serviços à reserva, mas o upsell e upgrade automático é provavelmente a melhor forma, porque não precisa de esforço da vossa parte para fazer essa venda diretamente ao cliente. vocês podem customizar um e-mail de check-in online automático, vamos supor, 5 dias antes da reserva, vocês é que definem essa data e assim que esse e-mail é enviado, o hóspede vai poder fazer o seguinte processo. Assim que o formário for aberto, ele vai desfinalizar aqui os dados que já estão preenchidos e os que faltam para o CF e para o INE e para a gestão da reserva e, a seguir disso, vai-vos perguntar se querem um upgrade a esta dia. O sistema permite tanto fazer upgrades de quartos, portanto, eu estou aqui com uma suite e estou a tentar fazer upgrade para um apartamento, assim como também de produtos ou serviços, neste caso eu disponibilizei um estacionamento e uma massagem e tenho aqui o preço calculado para eu poder selecionar se quer ou não adicionar. Mesma coisa para reservas de grupo, eu posso também ter multi-alojamentos ligados à mesma reserva e posso ter complementos diferentes ou quartos diferentes. Tenho aqui não um apartamento, mas uma suite e continuo a disponibilizar o meu estacionamento em garagem e a minha massagem para esse pedido de reserva. Portanto, eu é que sei como e quando é que eu faço os upgrades e que produtos ou serviços e quartos disponibilizo e, depois, no fim, vou ter aqui um resumo desta dia com a informação do pago ou não pago para eu poder aqui também apresentar a minha loja. Essa parte do pacote pode ser definida aqui.